Olá, bom dia! O Equador mobilizou as Forças Armadas para tentar dar uma resposta à onda de violência e caos que tomou o país. O presidente Daniel Loboa reconheceu a existência de um conflito armado interno e classificou como terroristas 22 facções do narcotráfico. Ataques do crime organizado deixaram 8 mortos. Militares ocuparam as ruas e 70 pessoas já foram presas. Jornalistas relataram os momentos de pavor que viveram quando uma emissora de TV foi invadida pelos bandidos. O Itamaraty confirmou que um brasileiro foi sequestrado no Equador. A família fez um apelo por ajuda. Mandou fotos e vídeos do meu irmão vendado com as armas, depois com a faca no pescoço e outra arma na cabeça falando que queria dinheiro. Você vai ver ainda. O prefeito do Rio revelou que criminosos cobraram meio milhão de reais para liberar as obras de um parque. A chuva provocou mais estragos em São Paulo. Um homem morreu depois de sofrer uma descarga elétrica. E o governo lança hoje o edital do Enem dos Concursos. Vão ser mais de 6 mil vagas no Serviço Público Federal. Hoje é quarta-feira, 10 de janeiro. O Bom Dia Brasileira começando. A gente abre essa edição do Bom Dia Brasil com atualizações do Equador, que vive cenas de caos e violência desde que um dos maiores narcotraficantes do país fugiu da prisão no domingo. A polícia e o exército passaram a noite pelas ruas do país, que está em estado de exceção por pelo menos 60 dias. Essas imagens aqui no nosso salão são de uma patrulha de militares durante essa noite na cidade de Esmeralda, que fica no norte do Equador. Vamos chamar o nosso correspondente, Felipe Coalho. Ele tem mais informações sobre a situação por lá. Bom dia, Felipe. O governo do Equador está mobilizando todos os esforços, inclusive forças armadas, para combater o narcotráfico. Tá sim, Ana. Bom dia pra você, bom dia a todos. O presidente Daniel Noboa declarou que o país está em situação de conflito armado interno e classificou 22 facções criminosas como organizações terroristas. Em um pronunciamento ontem à noite, o chefe do exército disse que esses grupos agora também são alvos militares. O almirante Jaime Vela diz que o futuro do país está em jogo e que os militares não vão recuar diante dos terroristas. Ele afirmou que as ações sangrentas cometidas pelos criminosos de várias facções durante o dia de ontem para assustar a população vão fracassar. Houve registro de explosões de carros e até prédios públicos em pelo menos sete cidades, incluindo a capital, Quito. Ao menos oito pessoas morreram e duas ficaram feridas. Setenta pessoas já foram presas, segundo a polícia equatoriana. Sete policiais foram sequestrados, mas à noite, três deles, na cidade de Machala, foram resgatados. A polícia divulgou um vídeo deles já em liberdade. Imagens nas redes sociais mostram o caos na Universidade de Guayaquil, por causa da invasão de criminosos. Professores e estudantes montaram barricadas dentro das salas para tentar se proteger. As ruas do país estão tomadas por policiais e militares que agora têm permissão para patrulhar as ruas e revistar casas e pessoas sem autorização judicial. Está em vigor em todo o país um toque de recolher que vai de 11 da noite às 5 da manhã. Muitos comércios fecharam ontem e permanecem assim hoje de manhã. As aulas no país foram suspensas até a semana que vem. O presidente ordenou que o Exército e a polícia tomem o controle dos presídios. O governo dos Estados Unidos diz que está acompanhando com preocupação a situação e que está disposto a enviar assistência. Outros países, como Bolívia, Peru e Argentina, também ofereceram ajuda. Durante o dia de ontem, um dos registros de violência que mais repercutiram foi a invasão do estúdio do canal de rede pública de televisão TC. Um comunicado com assinatura de mais de 300 jornalistas do Equador e de vários outros países condenou o crime violento. A gente vai ver agora na reportagem mais detalhes sobre o que aconteceu. O reencontro com familiares foi entre abraços e lágrimas. O vice-diretor do programa equatoriano, El Noticiero, contou que foi um ataque extremamente violento. Jorge Rendon disse que pensou que havia uma briga nos corredores do estúdio até que entendeu que era uma invasão de criminosos fortemente armados. Ele contou que um dos invasores atirou na perna de um cinegrafista e quebrou o braço de outro. O jornalista agradeceu a polícia, que cercou o prédio, conseguiu entrar e controlar a situação em minutos, segundo ele. O programa estava ao vivo quando foi invadido, por volta das duas da tarde. Foram cenas de horror e desespero. Os criminosos começaram a render os funcionários do programa El Noticiero assim que entraram. O grupo estava com os rostos cobertos por máscaras. Em determinado momento, as imagens mostram uma arma sendo apontada para o pescoço do apresentador do programa. Os criminosos também exibem bombas para as câmeras e colocam uma delas no bolso do apresentador. Os funcionários se agacham no chão, choram e pedem ajuda do presidente Daniel Noboa. Dá para ver a sombra dos criminosos apontando as armas contra eles. Depois que a polícia entrou, os agentes renderam os criminosos. Treze pessoas foram presas. Segundo o comandante-geral da polícia, eles fazem parte do grupo criminoso Los Tinguerones, um dos designados como organização terrorista pelo presidente Daniel Noboa. Várias armas usadas no crime foram apreendidas pelos agentes. O canal retornou à programação ainda na noite de ontem. A procuradoria do país foi ao prédio para coletar evidências. O editor da Globo News, Pedro Andrade, conversou com a jornalista Alina Manrique, que estava trabalhando ali na rede de TV invadida pelos criminosos. Escuchamos uns disparos e um companheiro reportero me disse, corrió com muita gente e me disse, vamos escondernos arriba. Vi que outras pessoas se estavam escondendo em diferentes partes, em baños, debaixo das mesas. Nos foram tocar a porta do baño onde estávamos os três. Eu, desde o baño, lhe liguei a uma amiga e lhe disse que lhe ligue a a polícia. Quando chegaram ao baño, disseram, salgan, salgan, com muitas malas palavras, salgan ou os vamos matar. Os três saímos com as mãos assim e aí me agarraram do cabelo, me arrancaram uma cadenita que tinha, e me golpearam e me levaram até o estúdio, onde havia mais pessoas como rehenes. Que desespero, né? E o Ministério das Relações Exteriores, por aqui, acompanha o caso de um brasileiro que foi sequestrado lá no Equador. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está nesse momento reunido com o presidente Lula para discutir a crise no país vizinho. Vamos para Brasília. Fred Ferreira tem mais informações. Bom dia, Fred. Oi, Ana Paula. Bom dia para você, bom dia a todos. O Ministério das Relações Exteriores acompanha com atenção o desenrolar da crise no Equador. A reunião com o presidente Lula começou agora há pouco e a repórter Raquel Norato está no Palácio da Alvorada e acompanhou há pouco a chegada do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Oi, bom dia, Raquel. Quais as informações que você tem para a gente? Oi, Fred. Bom dia a você, bom dia a todos. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, chegou a pouco, às 7h45 da manhã, aqui no Palácio do Alvorada, e logo depois entrou no carro, num carro seguinte, o embaixador Aldo Faleiro, que trabalha na assessoria especial da presidência com Celso Amorim, que é o assessor-chefe para assuntos internacionais. Tanto o chanceler quanto o presidente Lula estão preocupados com os desdobramentos dessa violência no Equador. Um brasileiro foi sequestrado, o Tiago Alain Freitas, de 38 anos, e o irmão dele, o Eric Lohan Vieira, que está em São Paulo, contou que está conduzindo pessoalmente as negociações do sequestro do irmão. O Tiago, ele é de São Paulo, mora no Equador há três anos, e tem uma empresa que faz churrasco brasileiro. Aí, por uma rede social, a família postou vídeos pedindo ajuda para encontrar o Tiago, e o desespero é tão grande, que eles estão pedindo qualquer quantia em dinheiro para pagar o que os sequestradores exigem. Os familiares disseram que chegaram a enviar uma parte do valor pedido, mas que até agora, nada do Tiago. E o irmão dele contou que recebeu vídeos do Tiago sendo ameaçado. Mandou fotos e vídeos do meu irmão vendado com as armas, depois com a faca no pescoço e outra arma na cabeça, falando que queria dinheiro. E eles falaram para vender TV, tudo o que tivesse, para mandar dinheiro para eles. Tem muita onda de crime acontecendo de dois dias para cá. Enfim, muita coisa com policiais fechando ruas, as escolas não estão abrindo, não tem ônibus, não tem metrô, tudo isso foi hoje. Eu meio que durante o sequestro do meu irmão, está acontecendo essa onda, com muitas facções que estão lá, dizem que é por causa do tráfico e tudo mais, e a gente só precisa de uma solução, mas menos uma vida perdida, entendeu? O Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada em Quito, capital do Equador, informou que acompanha com atenção o sequestro desse brasileiro no Equador e que busca apurar as circunstâncias do que ocorreu junto com as autoridades locais. Em entrevista ontem à noite ao Jornal das 10 na Globo News, o conselheiro da Embaixada do Brasil no Equador, Afonso Neri, confirmou o sequestro do brasileiro e disse que a Embaixada está em contato com a polícia equatoriana. Todo o contato possível com a polícia nacional e com a polícia anti-sequestro. Nós estamos desde tarde, quando fomos comunicados pelo filho do sequestrado sobre o assunto. Desde cedo, hoje, nós tivemos contato não só com a família do sequestrado, mas com outros viajantes que estão enfrentando problemas de locomoção em Guayaquil, porque as estradas têm sido bloqueadas e alguns teriam que viajar amanhã e não sabem como sair das praias. A Embaixada está aqui dando toda assistência o dia inteiro a essas pessoas. Nós somos pouquíssimos aqui. Nós não temos 3 mil brasileiros residentes, mas temos muitos viajantes. O brasileiro vem fazer o turismo de aventura, no qual o Equador é muito rico. É isso, né? São cerca de 3 mil brasileiros residentes no Equador. Ana Paula, a gente vai continuar acompanhando também a reunião lá no Alvorada. Exatamente. Qualquer novidade traz aqui pra gente. Fred, obrigada. Ou seja, está o caos no Equador e a gente vai agora lembrar um pouco como é que se chegou a esse ponto. A própria eleição de Daniel Noboa, no fim do ano passado, foi marcada por vários episódios de violência provocados pelas facções do narcotráfico No fim de julho, Agustin Intriago, prefeito de Manta, que é a terceira maior cidade do Equador, foi assassinado com 26 tiros. Depois, no dia 9 de agosto, ainda dias antes do primeiro turno, um dos candidatos à presidência, Fernando Vila Vicenço, a gente acompanhou isso aqui, ele foi morto ao deixar um comício em Quito. Menos de uma semana depois, Pedro Briones, um dirigente partidário, também foi assassinado. Olha, no país, de modo geral, nos últimos anos, a taxa de homicídios mais que quadruplicou. Olha aqui, passou de menos de 6 em 2018 para cada 100 mil habitantes para 25 por 100 mil habitantes em 2022. O consultor político, a Maurícia Morro, que mora em Guayaquil, diz que o Equador hoje vive uma situação parecida com a da Colômbia nos anos 80. A gente vê uma réplica daquilo que aconteceu na Colômbia nos anos 80, quando grupos, os cartéis, tanto de Medellín como de Cali, conseguiram dominar praticamente o Estado colombiano. E no Equador, a gente vive uma situação muito parecida. Você não tem mais um judiciário atuante, tanto os juízes como os promotores, que no Equador, nos países hispanos se chamam fiscais, a fiscalia equatoriana, ela está sometida àquela lógica do Pablo Escobar, que dizia antes que era plata ou plomo. Ou seja, ou você recebe o dinheiro e trabalha para a gente, ou você vai ser assassinado, ou a sua família vai ser assassinada. O comentarista de política internacional, Guga Chakra, reforçou que o poder das facções criminosas cresceu muito no Equador nos últimos anos e a tendência é que o cenário piore daqui para frente. Houve um enfraquecimento das instituições equatorianas nos últimos tempos e o país passou a ser ali um ponto de transição para o tráfico de droga, tanto para os Estados Unidos, com esses cartéis equatorianos, tendo aliança com, por exemplo, o principal cartel mexicano, que é o cartel de Sinaloa, para o envio de cocaína para os Estados Unidos, como também para o envio de cocaína para a Europa, ali em uma certa coordenação com a máfia albanesa, que comanda o tráfico na Europa e tem operação dentro do Equador. Em alguns momentos também em coordenação com grupos criminosos, facções criminosas que operam no Brasil. A tendência é que o cenário se agrave no Equador nos próximos meses e anos. Lá está numa descendente nesse momento. E não dá para esperar muita ajuda dos Estados Unidos, como a Colômbia recebeu no passado. Nesse momento não está na agenda nem de democratas nem de republicanos uma ajuda grande aos equatorianos para combater o tráfico de drogas. O foco dos americanos é ali na fronteira com o México. A gente segue acompanhando e atualiza as informações ainda aqui no Bom Dia Brasil sobre essa crise no Equador. Depois do intervalo, bandidos cobram meio milhão de reais da Prefeitura do Rio para autorizar a construção de um parque. Um vereador do Maranhão usa uma serra elétrica para invadir a Câmara Municipal. Um flagrante de uma tentativa de assalto no meio das dunas do Ceará. E mais de 3 mil pessoas são resgatadas em condições semelhantes à escravidão em 2023. Tudo isso já já depois do intervalo. Agora são 8 horas e 45 minutos. A Polícia do Rio está investigando a denúncia de que bandidos exigiram um pagamento de meio milhão de reais para liberar uma obra pública de um parque na Zona Norte. O prefeito Eduardo Paes usou as redes sociais para pedir a apuração do caso. Aqui, onde hoje só existem escombros, vai ser erguido um parque novo para moradores da Zona Norte do Rio. É um terreno enorme, com mais de 18 mil metros quadrados, onde funcionava a antiga Universidade Gama Filho, que chegou a ser uma das maiores do país. Os velhos prédios foram implodidos no fim do ano passado e a construção do parque começou. Mas o que era para ser só mais uma obra pública para os moradores, acabou entrando na mira dos bandidos. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que a empreiteira responsável pelo trabalho vem recebendo ameaças. Os criminosos exigem o pagamento de meio milhão de reais para que a obra possa continuar. Numa rede social, Eduardo Paes escreveu Recebi agora informações de que o crime organizado está pedindo dinheiro para a empreiteira responsável pelas obras do Parque Piedade. Ameaçam paralisar as obras caso o pagamento não aconteça. Obviamente, não vamos aceitar. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado está investigando a denúncia. O novo parque fica entre duas comunidades que são dominadas por traficantes. O ministro da Justiça em exercício, Ricardo Capelli, respondeu à postagem. Temos recebido relatos iguais de outros prefeitos do Rio, infelizmente. O crime organizado destrói a economia e o desenvolvimento. A empreiteira não pode pagar nada. É inaceitável este estado paralelo. Vamos para cima destes bandidos, escreveu Capelli. Outras áreas da cidade também sofrem com casos parecidos. No mês passado, o Bom Dia Brasil mostrou que a Polícia Federal fez uma operação para prender milicianos que também cobravam taxas ilegais de construtoras que prestam serviço para o poder público na Zona Oeste do Rio. Cinco homens foram presos. E em outro absurdo, turistas registraram uma tentativa de assalto em uma das praias mais visitadas do Ceará. Nas imagens, a gente consegue até ver, olha, dois homens armados tentando parar um bug. Esse bug passeava ali pelas dunas da Praia de Cumbuco, que fica na região metropolitana de Fortaleza. O motorista não parou, conseguiu fugir. A polícia já identificou esses dois bandidos, mas os dois ainda seguem foragidos. Agora a gente fala de uma vergonha. 3.190 pessoas foram resgatadas em situação semelhante à escravidão em todo o país no ano passado. É o número mais alto desde 2009. Vamos falar sobre isso com a Aline Aguiarla, em Belo Horizonte, porque 20% desses trabalhadores estavam aí, em Minas Gerais, né, Aline? Bom dia para você. Ana Paula, realmente é um dado muito vergonhoso, né? E aqui eles foram encontrados principalmente no trabalho no campo. Bom dia para você, bom dia a todos. Mas também havia empregados em empresas, na zona urbana, muitos vivendo em alojamentos improvisados e em condições insalubres. Dos 3.190 trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão durante todo o ano passado, 85% estavam no campo, no cultivo de café, de cana-de-açúcar, nas atividades de apoio à agricultura e na produção de uva. Muitos saem de seus estados atrás de promessas de trabalho e vida melhor. Minas Gerais é o estado que mais fez fiscalizações no ano passado, 117 no total, 651 trabalhadores foram resgatados. Em novembro, 28 paraguaios foram resgatados em duas fábricas clandestinas de cigarros. Segundo as investigações, os trabalhadores passavam até 50 dias sem sair da fábrica. Todo trabalhador resgatado nessa situação tem direito ao seguro-desemprego em três parcelas no valor de um salário mínimo. O benefício é para ajudar a reconstruir a vida após a violação dos direitos. A vítima também é encaminhada para assistência social. Por trás do trabalho escravo está lá aquele ganho econômico. Quanto mais eu economizar na minha mão de obra, maior vai ser meu lucro. Esses precisam ser denunciados, fiscalizados. Mas é sempre importante mostrar também o aspecto educacional, de que o trabalho não pode ser exigido a qualquer custo, a qualquer preço. O ministro do Trabalho e Emprego reforça que as punições públicas, para quem comete o crime, podem atrapalhar, e muito, os negócios. Nós temos esses 3.190 trabalhadores resgatados. É um pagamento de 12.800.000 em verbas salariais e rescisórias. Ele vai para uma lista também com punições públicas. restrição a financiamento público, a participação de obras públicas. Uma empresa flagrada em condições de trabalho análogo à escravidão, dificilmente vai conseguir fazer exportações. No ano passado, também foram resgatados 41 empregados domésticos no Brasil. Ana Paula. Importantíssimo denunciar sempre, né, Aline? Obrigada. Um vereador usou uma serra elétrica para arrombar a porta da Câmara Municipal de Marajá do Sena, no Maranhão, que está fechada por causa do recesso parlamentar. Ele afirma que uma sessão extraordinária estava marcada para discutir o novo orçamento da Prefeitura, mas que a Câmara estava fechada. Este é o vereador Willem Chaves, do União Brasil. Ele usa uma serra elétrica para abrir o cadeado da porta da Câmara Municipal de Marajá do Sena, a 293 quilômetros de São Luís. O motivo da confusão era a ata da última sessão de 2023, que desapareceu sem ter sido assinada. Por duas vezes, os seis oposicionistas tentaram assinar o documento, mas encontraram a Câmara fechada. Então, nós não tínhamos a alternativa a não ser serrar o cadeado para poder fazer a sessão. No documento, a maioria dos vereadores rejeitou o novo valor do orçamento do município, sugerido pela Prefeitura. Essa confusão na Câmara de Marajá do Sena se arrasta desde o ano passado. No dia 23 de dezembro, moradores da cidade presenciaram cena parecida. O vereador Antônio Pereira, do União Brasil, foi gravado com uma marreta nas mãos, quebrando o cadeado do portão da Câmara. Este vídeo, gravado antes da invasão da Câmara e divulgado nas redes sociais, mostra onde o presidente da Câmara, Bismarck César, do Democratas, guardou o caderno de atas, apenas com a assinatura dele, debaixo de uma chapa dentro de um fogão. Na época, os seis vereadores da oposição também ocuparam o plenário para fazer uma reunião. Quando a gente acha que já vejo tudo, né? Olha, em nota, a Câmara Municipal de Marajá do Sena disse que os vereadores estavam cientes de que a aprovação e assinatura da ata aconteceria no dia 15 de fevereiro. Sobre o livro, está ali guardado dentro de um fogão, a Câmara informou que o presidente escondeu para evitar atos de vandalismo, e destacou que a ata estava assinada só pelo presidente, porque é o que determina o regimento interno. O presidente da Câmara, Bismarck César, do Democratas, disse que uma comissão de vereadores vai investigar esses últimos acontecimentos. Depois do intervalo, o governo anuncia a presença permanente de agentes federais na Terra e Anomami. Um homem morre depois de sofrer uma descarga elétrica durante o temporal em São Paulo. E as tempestades de inverno matam quatro pessoas nos Estados Unidos. A gente volta já, 8 horas e 56 minutos agora. Depois de denúncias de que garimpeiros voltaram a invadir a terra indígena e Anomami, o presidente Lula decidiu que vai ser permanente a presença de tropas federais na região. Há quase um ano, o governo federal declarou emergência de saúde pública no território e Anomami. Iniciou uma força-tarefa de assistência aos indígenas e retirada de invasores da região. Hoje, a situação é essa. O cenário é de destruição da floresta e de água contaminada pelo mercúrio. Muitos garimpeiros retornaram, outros nem saíram da região. O que coincide com a piora da saúde dos indígenas. O problema de saúde está retornando igual de quatro anos. Onde tem uma demanda muito grande de malária, de desnutrição nessas comunidades. Segundo a Polícia Federal, foram 13 grandes operações no ano passado no território e Anomami. Houve destruição de maquinários e mais de 200 prisões de garimpeiros ilegais. Ainda assim, os invasores continuam na região. Uma das estratégias da Polícia Federal para 2024 é a implantação de três bases fixas dentro do território e Anomami. Para dar suporte e facilitar o trabalho das forças de segurança no combate ao garimpe ilegal. Há sim uma resistência da parte de alguns garimpeiros, mas as ações, tanto de prevenção quanto de repressão, continuam e serão capazes de eliminar o garimpo na terra indígena e Anomami. Ontem, em Brasília, o presidente Lula se reuniu com ministros, representantes da Polícia Federal e da FUNAI. Foi decidido que a presença das Forças Armadas e da Polícia Federal vai ser permanente na terra indígena. Nos próximos 30 dias, o governo pretende construir mais postos de segurança e outras unidades de saúde. Tratar a questão de Roraima e a questão indígena e a questão dos Anomamis como uma questão de Estado. Então, nós vamos ter que fazer um esforço ainda maior, utilizar todo o poder que a máquina pública pode ter, porque não é possível que a gente possa perder uma guerra para garimpe ilegal. E a Miriam Leitão já está aqui, ela que acompanha bem de perto a situação dos povos indígenas. Miriam, bom dia para você. Vimos aí, né? Já tem garimpeiro voltando, então realmente é necessário uma vigilância permanente ali. Agora, o governo tem que correr com isso. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todas as pessoas que acompanham o Bom Dia Brasil. Sim, o governo tem que correr. Essas informações de que eles estavam voltando já circulam em Brasília, eu já tinha ouvido várias fontes falando disso. Na verdade, quando acontece uma ação do Estado forte, como foi a de janeiro do ano passado, do governo Lula, eles recuam, mas não saem. Eles ficam próximos da área ou em outras áreas e depois voltam. E é preciso também ter em mente que para fazer isso funcionar, precisa de muito dinheiro, sabe? Muito dinheiro. O garimpe ilegal não é como a gente tem, pode ter em mente, são pessoas querendo ganhar a vida. Não. É uma indústria do crime, do crime do ouro ilegal. Para uma pá carregadeira ou uma draga, custa milhões, custa um milhão uma pá carregadeira, que é um dos instrumentos necessários. Uma draga, dois milhões pelo menos. Isso teve muitas máquinas que foram destruídas e retornaram. Então, não é simples, é muito o capital que tem nesse crime. Eu tenho ouvido tanto de indígenas quanto de pessoas do governo que esse problema está crescendo e era grave. E eu ouvi também de militares das Forças Armadas de alta patente dizendo que é preciso realmente aumentar a presença porque a Amazônia é considerada uma prioridade para as Forças Armadas brasileiras. No entanto, a entrada do Estado é sempre vai e volta. E cada vez que ele volta, o crime volta a se fortalecer. Ana Paula. São só os Yanomamis, né, Miriam? Outras tribos também são ameaçadas pelos garimpeiros. Sim, vários povos estão ameaçados. Por exemplo, eu conversei na semana passada com um indigenista que passou o último ano no Vale do Javari me contando que exatamente por essa grande atenção dada ao Yanomami, que é importante, falta gente para outras áreas como, por exemplo, o Vale do Javari, que é uma enorme terra indígena. E que cada vez que o Estado foi lá com um dos seus braços, o Polícia Federal, o IBAMA, o Exército, foi assim, foi e voltou. E ficou pouco tempo. E os próprios indígenas estão construindo uma forma de tentar proteger o seu território, mas precisam da ação do Estado. Os mundurucu no Alto e Médio Tapajós, né, o Vale do Javari fica no Amazonas. Os mundurucu no Alto e Médio Tapajós, a Pitereua que fica em São Félix do Xingu, teve uma operação de desintrusão muito conflituosa que ainda não terminou. Há vários trabalhos a fazer. E tem que entender o seguinte, quando o Estado faz isso, ele está defendendo o patrimônio ambiental, está protegendo os direitos humanos dos indígenas e está protegendo, na verdade, o país como um todo contra o crime. Porque o crime na Amazônia hoje atua em consórcio. O crime ambiental e o crime de tráfico de drogas e tráfico de armas, de caça ilegal, pesca ilegal, estão unidos destruindo o patrimônio ambiental brasileiro. Então, é muito importante essa reunião de ontem. Eu fiquei sabendo, inclusive, que a reunião foi marcada para um período mais curto e foi muito mais longa, porque tinha muito mais informação a passar ao presidente, Ana Paula. Várias frentes ali a serem atacadas, né, Miriam? Obrigada, viu? Olha, pelo segundo dia seguido, a chuva provocou estragos em São Paulo. E dessa vez, um homem morreu depois de sofrer uma descarga elétrica. Vamos para lá falar com Sabina Simonato. Sabina, mais um dia difícil por aí, né? Bom dia para você. No caso desse homem, ele estava dentro de um carro e o carro sofreu uma descarga elétrica. É isso, Ana Paula. Uma tragédia, viu? Essa vítima foi eletrocutada por cabos de energia que tinham caído. A gente preparou uma reportagem. Esse homem estava levando a esposa para o trabalho. Ela trabalha num hospital ali na região. Mas a gente vai acompanhar agora na reportagem os estragos dessa chuvarada que se repete pelo segundo dia seguido. A chuva e o vento chegaram com força no fim da tarde. Árvores de grande porte caíram em todas as regiões da capital paulista. No centro, avenidas ficaram alagadas e o trânsito deu um nó com semáforos apagados. A enxurrada tomou conta de uma obra do metrô. A ventania destelhou casas numa ocupação e arrancou o teto do mercado municipal que enjoia a mato. Ainda no centro, moradores registraram fios de alta tensão em curto. Na zona norte, os ventos de quase 100 km por hora derrubaram uma parte da fachada do prédio do Arquivo Público do Estado. No complexo da Embi, onde fica o sambódromo, a estrutura de metal com lonas veio abaixo. E no aeroporto Campo de Marte, parte do hangar, onde ficam helicópteros Águia, da PM, ficou destelhado. A gente acabou de ver ali os estragos nesse segundo dia de chuva. Um homem, portanto, morrendo eletrocutado durante o temporal em São Paulo. A gente tem o Bernardo Bortolotto. Vamos conversar com ele ao vivo, que tem mais detalhes sobre essa vítima. Bernardo, que tragédia. Bom dia. É, Sabina, ninguém espera por isso, né? Um idoso de 62 anos, o seu João José da Silva, ele vinha até o Hospital do Servidor do Estado de São Paulo para trazer a esposa, que é auxiliar de enfermagem aqui. A esposa de 60 anos. Ela trabalha aqui no hospital já há algum tempo e eles estavam chegando exatamente nesse ponto, onde os carros costumam parar, quando um cabo caiu, esse cabo de energia elétrica, energizou o carro, né? E com o carro energizado, ele tentou sair do veículo. Por quê? Começou a pegar fogo. Então, o São João José, ele se assustou de sair do veículo. Algumas testemunhas contaram à polícia que tentaram alertar ele para ficar dentro do veículo. Mas, assustado, ele acabou saindo. E quando saiu do veículo, ele acabou levando essa descarga. A esposa dele foi socorrida com ferimentos leves e está em observação no hospital. Muito triste, Bernardo. Obrigada pelas informações. Nossa solidariedade aos familiares e aos amigos. A esposa desse homem que morreu eletrocutado, como o Bernardo disse, teve ferimentos leves, continua internada em observação no Hospital do Servidor Público do Estado. Obrigado, Ana Paula. Triste demais, né, Sabina? Bom, a gente vai direto, então, saber agora, de previsão do tempo, né? Saber que regiões hoje ficam em alerta para temporais. Thaís Luquezzi aqui com todas as informações. Bom dia, Thaís. Ana Paula, bom dia pra você. Ainda está muito quente por todo o país, por isso, não dá pra descartar a possibilidade de temporais isolados. Desde o sul até o norte do Brasil. Bom dia pra você, gente. Aqui, vem comigo que eu te explico o que são esses temporais isolados que eu venho falando aí esses dias. Veja, ontem, na mesma zona leste de São Paulo, choveu quase 37 milímetros no bairro de Itaquera, enquanto 10 quilômetros dali, na Vila Formosa, caiu só 2. No centro, na luz, a gente teve registro de 61 milímetros, e 7 quilômetros de distância dali, bem pertinho, em Pinheiros, caiu só 3 milímetros. As condições de umidade, de aquecimento, bem local, que determinam a formação dessas nuvens de tempestade. E esse calor aí, acima da média, que contribui para os temporais, deve continuar, pelo menos até amanhã, no sudeste e no centro-oeste do país. Veja São Paulo hoje, os mesmos 35 graus, assim como em Campo Grande. Mas aqui, a chance de chover é menor, porque o tempo está mais seco. Em Floripa, faz 33 graus hoje, e no Rio de Janeiro, ainda 37, com pouca chuva, e amanhã, a chance de chover, ela é maior. O alerta de perigo para a chuva nesta quarta-feira é no Rio Grande do Sul, onde a gente vê em vermelho, por causa daquele cavado que continua atuando. Em laranja, no mapa de Santa Catarina, passando pelo sudeste, também centro-oeste, até o Amazonas, também pode chover forte, com raios e ventos, por conta do calorão. No oeste do Rio Grande do Sul, veja, estão previstos 90, 70 milímetros, muita chuva, viu gente? Em Sinop, norte de Mato Grosso, também uma chuva forte, com 50 milímetros. Aqui a gente tem Manaus e também Uberlândia, com previsão de 30. Para fechar, vamos para Curitiba, que esta semana, bateu a temperatura mais alta de janeiro, desde 1931, e a segunda mais alta da história, viu? Hoje, ainda faz 34 graus, muito calor, mas amanhã essa chuva aumenta, e até sexta, viu? As máximas devem cair uns 10 graus por lá, Ana Paula. Um bom dia para você. Vamos atualizando. Obrigada, Thais. Bom dia. E ainda falando de clima, tempestades de inverno estão provocando uma onda de destruição nos Estados Unidos. Quatro pessoas morreram ontem no Alabama, na Carolina do Norte e na Geórgia. Tornados também causaram destruição na Flórida. Mais de 800 mil casas chegaram a ficar sem luz em 12 estados. Há alertas de inundações para boa parte da costa leste nesta quarta-feira. No centro-oeste, frio extremo, a previsão é de que o país registre as temperaturas mais baixas desde dezembro de 2022. A seguir, o presidente do Senado se encontra com Lula e diz que vai tomar uma decisão sobre a MP da desoneração antes do fim do recesso parlamentar. O secretário de Estado americano se reúne com o presidente da Autoridade Palestina em busca de saídas para o conflito no Oriente Médio. Israel diz ter encontrado mais 15 túneis usados pelo Hamas. Nove horas e onze minutos agora. A gente volta já. De volta agora para falar das negociações intensas em Brasília para decidir o futuro da medida provisória que volta a taxar gradualmente a folha de pagamento de 17 setores da economia. Depois de discutir o assunto com o presidente Lula, o presidente do Senado tem hoje uma reunião no Ministério da Fazenda. E freios de parlamentares querem que a MP seja devolvida por causa do risco de demissões. Pois é, Ana Paula. Juristas afirmam que a MP é inconstitucional. Isso porque, no fim do ano passado, o Congresso aprovou por ampla maioria a prorrogação da medida até 2027. O presidente Lula vetou e o Congresso derrubou esse veto. Ou seja, a lei foi promulgada. Mas duas semanas depois da promulgação, o governo publicou uma medida provisória. O texto prevê o retorno gradual, a partir de abril, da cobrança de impostos sobre a folha de pagamento de 17 setores intensivos que mais empregam ou que empregam mais de 9 milhões de trabalhadores. Agora, parlamentares defendem que o texto seja devolvido para o Executivo por causa do risco de demissões e de aumento de preços. O Valdo Cruz tem os bastidores dessa negociação. Valdo, bom dia para você. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai tomar uma decisão, digamos, até fevereiro, antes da volta do recesso parlamentar. Como é que foi o clima da reunião de ontem com o presidente Lula? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Fred. Bom dia aos nossos... A todos aqueles que nos assistem, é o pessoal de casa. Uma quarta-feira iluminada para todo mundo. Olha só, Fred, essa reunião ontem estava fora da agenda do presidente Lula. Aconteceu lá no Palácio Planalto ontem à noite. E Rodrigo Pacheco disse para Lula o seguinte, do jeito que a medida provisória está, ela não será aprovada e ainda tem ali pontos que podem ser realmente considerados inconstitucionais. Porque é uma matéria que o Congresso aprovou praticamente duas vezes. Primeiro aprovando o texto e depois derrubando o veto do presidente Lula. Então, o que Pacheco falou, olha, o melhor caminho é a gente construir um acordo para parecer que o governo, para não parecer que o governo tenha sido derrotado. Porque é o seguinte, olha, se a gente não fizer esse acordo, vamos ter que devolver essa medida. Aí, Lula deu uma orientação, olha, então vamos chegar a um acordo, vamos chegar a uma solução. E essa solução, Ana, pode sair a partir de hoje. A partir de agora, hoje já vai ter uma reunião. Exatamente, Valdo. Bom dia para você. Queria te perguntar o que a gente pode esperar dessa reunião de hoje no Ministério da Fazenda. Já uma decisão final? Então, Ana, bom dia também para você. Muita luz, muita paz. Essa reunião vai ser lá na residência oficial do Senado, onde mora o presidente Rodrigo Pacheco. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, que é o ministro interino, porque Fernando Haddad está em férias, está indo agora para a residência oficial. E qual que é a proposta que Pacheco apresentou ontem para o presidente Lula? É que essa MP, ou ele devolva essa medida provisória, ou o governo retire a proposta e encaminhe três projetos de lei em regime de urgência. Uma com a reuneração da Folha, quer dizer, do jeito que está, não vai ser aprovado. O governo pode até mandar, mas o Congresso vai rejeitar, desde que, se ele mudar bem a proposta, talvez passe. O segundo projeto de lei seria com aquela medida para você limitar a compensação de créditos tributários. A empresa ganha na justiça o direito de compensar um tributo, o valor é muito grande, então vamos dividir em cinco anos. E o terceiro projeto de lei, Ana, é o projeto de lei que reduz os incentivos daquele programa de estímulo ao setor de eventos. E aí a ideia de Pacheco é o seguinte, encaminhar esses projetos, os dois ali da compensação e da redução dos incentivos para o setor de eventos, ele acha que aprova com certa tranquilidade, mas a reuneração disso, olha, do jeito que está, vai ser rejeitado. Ana. Vamos acompanhar, né? Obrigada, Valdo. Até mais. O secretário de Estado americano se encontrou hoje com o presidente da Autoridade Palestina, Marmuz Abbas, para buscar saídas para o confronto entre Israel e Hamas. Vamos falar sobre isso com Cecília Malan. Cecília, bom dia para você. Já é a quarta visita oficial de Antony Blinken, desde o início desse conflito até a visita lá no Oriente Médio. Sim, Ana, mostra o nível de envolvimento dos americanos. O encontro foi na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel. O governo americano espera que seja uma versão revigorada e revitalizada da autoridade palestina que governe tanto a Cisjordânia como Gaza no pós-guerra. Antony Blinken ainda enfatizou mais uma vez a importância do progresso em direção a uma solução de dois estados, algo que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, diz abertamente não ser aceitável e que o Hamas também claramente não quer, já que prega a destruição do Estado judeu. Enquanto isso, as forças de Israel continuam combatendo militantes do Hamas no sul e na região central da faixa de Gaza. Segundo o exército, mais de 150 alvos terroristas foram atingidos nas últimas 24 horas. E soldados encontraram 15 túneis usados pelo Hamas, além de lançadores de foguetes, drones e explosivos. O braço armado do grupo divulgou imagens de troca de fogo na cidade de Gaza, que a gente vê aí agora. Esse conflito também tem reflexos no Mar Vermelho. À noite, um navio de guerra britânico e forças americanas abateram drones e mísseis lançados pelos rebeldes Hutis, baseados no Iêmen e apoiados pelo Irã. Os rebeldes dizem que os ataques são para pôr fim à ofensiva israelense na faixa de Gaza. Hoje, o Conselho de Segurança da ONU deve se reunir para exigir a suspensão imediata desses ataques, que colocam em risco quase 12% do comércio global. Ana. Obrigada, Cecília. Daqui a pouco, o governo do Equador promete recompensas por notícias do narcotraficante que fugiu da prisão, que desencadeou uma onda de violência no país. E o edital do Enem dos Concursos sai hoje. A gente explica como serão as provas. Levada rapidinho. Agora, 9h21. Sai hoje o edital do Enem dos Concursos Públicos. Com uma única prova, vai ser possível concorrer a uma vaga em diferentes cargos. Semana passada, a gente mostrou aqui, né, Fred? Cursinhos bem cheios. E agora, as inscrições para a prova começam já na semana que vem. Ana Paula, essa é uma boa notícia, né, para quem está se dedicando, ralando, né, para passar em um concurso público. São oito áreas de atuação diferentes, como administração, agricultura, educação e políticas sociais. As inscrições vão ser abertas no dia 19 de janeiro e vão até 9 de fevereiro. O concurso nacional unificado terá mais de 6 mil vagas. A maioria é para quem tem curso superior. A Márcia é advogada e faz cursinho para concurso há um ano. É o que todo mundo busca e também uma oportunidade de você crescer ali onde você quer. As inscrições serão abertas no dia 19 de janeiro e vão até 9 de fevereiro. A prova será aplicada no dia 5 de maio. O governo espera pelo menos 3 milhões de candidatos que poderão fazer a prova em 220 cidades. A maioria das vagas é para trabalhar em Brasília. Foi considerado uma excelente oportunidade de democratizar o acesso a cargos públicos. Não só pelo quantitativo de vagas, mas também pela possibilidade de realização de provas em muitas cidades e em todo o território nacional. A prova será aplicada em um único dia em duas etapas. Primeiro serão as provas com questões objetivas. Uma avaliação para nível médio e outra para nível superior. Depois será realizada uma prova dissertativa de tema específico, de acordo com a área escolhida. Depois da escolha da área de interesse, o candidato também deverá indicar os cargos por ordem de preferência nas vagas disponíveis. Então se esse candidato é da área, por exemplo, de economia, ele vai se inscrever no bloco que tem os cargos da área de economia. Se ele é da área de TI, ele vai se inscrever nos blocos que tem da área de TI. A nota do candidato poderá ser usada para concorrer a mais de um cargo público, modelo que foi inspirado no Enem. O salário mais alto é de 23 mil reais para o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho, que vai ter 900 vagas no total. A previsão do governo é começar a convocar os aprovados para posse e cursos de formação no dia 5 de agosto, três meses depois da prova. Para fazer uma boa prova, a dica é ter um bom material de estudo e muita disciplina. Tudo o que vai ser cobrado nesse edital, que será disponibilizado por meio de muitas resoluções de questões da banca examinadora de provas anteriores. Faça uma seleção de um bom material e de um bom método de estudo e com constância para que ele consiga atingir a aprovação do cargo. O que eu mais almejo neste momento é passar e ficar mais tranquila para o concurso que eu quero, meu concurso fim. E se tudo der certo, eu vou destruir a banca. Olha, as mais de seis mil vagas são para doze ministérios, seis autarquias e três agências reguladoras. Ana Paula, imagina aí a ansiedade desses candidatos, né? É, muito tempo aí de preparo para tentar destruir a banca, né, Fred? Boa sorte para todo mundo. Até já. Isso aí. Até já. Olha, a gente volta agora a falar sobre a guerra interna declarada no Equador entre organizações criminosas e as forças de segurança do país. O governo equatoriano agora está oferecendo recompensas por informações sobre aquele narcotraficante que fugiu da prisão, que foi o que desencadeou essa crise recente agora. Nosso correspondente, Filipe Coalho, aqui de volta. Quais são as últimas informações, Filipe? Olha, Ana, o governo divulgou um cartaz de Procura-se por José Aldolfo Macias Villamar, também conhecido como Fito. Ele é o chefe da facção Lossoneiros, uma organização de tráfico de drogas com conexões internacionais. É, Filipe, a gente está com um problema no seu som? A gente não vai conseguir ouvir você direito? Vou continuar com as informações daqui. Então, já já a gente volta a conversar com o Filipe. Então, a gente viu aí que o governo do Equador está oferecendo recompensa para esse, que é um dos criminosos mais perigosos do país. Um outro chefe de facção procurado também é Fabrício Colom Pico, líder do grupo Los Lobos. Ele fugiu ontem também de uma prisão no sul da capital Quito. Os dois são tratados aí pelo governo do Equador como terroristas. Esse programa, agora de recompensa, é coordenado com a Embaixada Americana no Equador. A Procuradoria do país apresentou acusações formais contra dois funcionários supostamente envolvidos nas fugas. milhares de agentes policiais e militares estão mobilizados pelo país, que está em estado de exceção. E agora há pouco chegaram imagens do momento em que a polícia do Equador consegue entrar nos estúdios de TV que foi invadido por criminosos ontem. Você vê aí as imagens. O programa de notícias estava ao vivo. Bom, a gente vai seguir acompanhando, então, essa tensão no Equador. Vamos para mais das últimas notícias aqui do Bom Dia Brasil. Filipe, obrigado aí pela sua tentativa de trazer as informações. A gente viu que teve um problema no áudio do Filipe. Vamos lá com o Fred em Brasília. Ana, aqui também a gente vai seguir acompanhando essa crise no Equador. A produtora Amanda Viana conversou agora há pouco com o conselheiro da Embaixada do Brasil no Equador, Afonso Neri. Ele antecipou que daqui a pouco, às 10h30, horário de Brasília, participa de um café da manhã com diplomatas e o presidente do Equador, Daniel Noboa, em Quito. O Brasil vai comunicar o apoio ao combate ao narcotráfico. Bom dia a todos. Olha aí, quando a gente pensa que já viu de tudo numa metrópole como São Paulo, olha só esse flagrante. Um bode circulou tranquilamente dentro de um trem que seguia para a Estação da Luz aqui na capital. Esses vídeos foram registrados por passageiros. O animal anda sozinho no vagão, tá vendo? Foi levado para um Aras, que agora tenta identificar quem é o dono desse bode. Não ri não, Ana. Quero saber se ele pagou passagem, Sabina. Tem que apurar isso aí. Olha, o nosso Bom Dia Brasil de hoje vai terminando. Vem aí o encontro. Para você, uma ótima quarta-feira e até amanhã.